É Tony, estúdio, gravando tudo Você está comigo, José Hildo e Giovanni É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Você nem percebeu, mas enfriou Caio na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engolho, choro e fora eu não vou Vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engolho, choro e fora eu não vou Vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Você nem percebeu, mas enfriou Caio na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engolho, engolho, choro e fora eu não vou Vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engolho, choro e fora eu não vou Vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau Você está curtindo José Lindo e Giovanni Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta dos dedos A sobra de pão sobre a mesa Acende o cigarro, despreze o café Mas pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunte pra minha tristeza se ela também é sua Amigo, pergunte como eu estou Se a gente ainda não se viu Liga comigo e dize que estou Com a cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Ela não procura, também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Ela não procura, também não procuro A gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha E escreve meu nome com a ponta dos dedos A sobra de pão sobre a mesa Acende o cigarro, despreze o café Mas pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunte pra minha tristeza se ela também é sua Amigo Pergunte como eu estou Se a gente ainda não se viu Liga comigo e dize que estou Com a cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Ela não procura, também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Ela não procura, também não procuro A gente fica sem se amar Você está curtindo José Hildo e Giovanni A rocha Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Esquecer alguém A gente fica sem se amar A gente fica sem se amar A gente fica sem se amar Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Esquecer alguém A gente fica sem se amar A gente fica sem se amar A gente fica sem se amar Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer E aí E aí Me desculpe, vim aqui nesse gelo Me perdoe Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela falava É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Você está curtindo José Hildo e Geovunes? Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela falava É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Você está curtindo José Hildo e Geovunes? Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do mundo do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me briagar Desce mais uma cerveja Hoje não que saia inteira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxi uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxi uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxi uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Você está curtindo Não dá pra entender o meu coração Mudou de amizade Pra louca paixão Então foi dessa forma Que eu percebi Não quero te assustar Ou me iludir Não dá mais Não dá pra enganar Ou querer fugir Não dá mais Esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão E me confessar e abrir o meu coração É pra você É pra você Que eu mando flores todas as manhãs Viu? É você Que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga e vende pra essa que é seu lugar Esse coração que só quer te amar É pra você É pra você Que eu mando flores todas as manhãs Viu? É você Que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga e vende pra essa que é seu lugar Esse coração que só quer te amar Música 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 Não dá pra entender o meu coração Mudou de amizade pra louca paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar ou me iludir Não dá mais Não dá mais Não dá mais Dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais Esse sentimento vai crescendo em mim Música Mas tenho que encarar essa decisão De me confessar e abrir o meu coração Música É pra você É pra você Que eu mando flores todas as manhãs Viu? É você Que faz meu coração bater a mais de mil Música 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 A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Música O sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Eu sinto mesmo que você Não posso negar que viajo em teu corpo Se eu vejo é meu vício, seu cheiro é seu rosto Mas quando acaba a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais meu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Eu sei que vai doer demais meu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você feito droga e eu sou dependente de você Você está curtindo José Hildo e Giovanni? Põe gravações Põe gravações Põe gravações Será que você já está com outro? Põe gravações E a galera daqui São curtinho ferinhas Tomando ruiz e muitas calmirinhas E as mulherada E as mulherada São todas amigas Porque meu amor Você só liga e briga Com as bebida Com o meu amuzinho Eu estava num vassinho Tomando cervejinha Com a galera da verulinha E a galera daqui Só curte ferinhas Tomando ruiz e muitas calmirinhas E as mulherada, são todas amigas, porque meu amor, você só liga e briga. Amanhece, anotece, você onde está, saiu pela rua a te procurar. Manda um mensagem no seu celular, você não responde aonde andará. Será que você já está com outro, passar uma desculpa que você me dá. O meu amorzinho, eu estava no vazio, tomando cervejinha, com a galera da vilinha. E a galera daqui, só curtiu ferinhas, tomando uísque e muitas caipirinhas. E as mulherada, são todas amigas, porque meu amor, você só liga e briga. Com o meu amorzinho, eu estava no vazio, tomando cervejinha, com a galera da vilinha. E a galera daqui, só curtiu ferinhas, tomando uísque e muitas caipirinhas. E as mulherada, são todas amigas, porque meu amor, você só liga e briga. Você está curtindo? Veja minha boca e eu entrego tudo, ela faz tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é um caso louco, ela é casada, mas quer separar. Então deixa teu marido e vem me procurar, eu já sei o que dizer. Pega suas coisas, pode vir pra cá, sou seu defensor e vou te proteger. Perdeu paz, agora ela é minha, você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar. Perdeu paz, mulher não nasceu pra sofrer, escuta o que eu vou te dizer. Você bate de mal tratado, eu dou o que ela quer pra ser. Veja minha boca e eu entrego tudo, ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é um caso louco, ela é casada, mas quer separar. Então deixa teu marido e vem me procurar, eu já sei o que dizer. Pega suas coisas, pode vir pra cá, sou seu defensor e vou te proteger. Perdeu pai, agora ela é minha, você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar. Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer, escuta o que eu vou te dizer. Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer, escuta o que eu vou te dizer. Perdeu pai, agora ela é minha, você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar. Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer, escuta o que eu vou te dizer. Você bate de mal tratado, eu dou o que ela quer pra ser. Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer, escuta o que eu vou te dizer. Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer, escuta o que eu vou te dizer. Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer, escuta o que eu vou te dizer. Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer, escuta o que eu vou te dizer. Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no risinador Enquanto a gente viver Quero trabalhar e me forçar bastante Pra ficar à altura da sua visão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar o pão E não tenho gostar Pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no risinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me forçar bastante Pra ficar à altura da sua visão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Você está curtindo o José Hildo e o Jornal da Rocha Se eu quiser que eu separei recentemente Que paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? O vizinho tá reclamando os volumes do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Jogando no ar O som do carro não dá Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia é que eu separei recentemente Que paixão eu tô doente Que paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? O vizinho tá reclamando os volumes do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Jogando no ar O som do carro não dá Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro não dá Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Ainda é um salão Coatig� O meu amor me deixou O meu amor me deixou Compreenda por favor Compreenda por favor Você está curtindo José Hildo e Giovanni Arroz Desejo que você seja feliz Encontre tudo o que eu não pude dar Se alguém possa fazer tudo o que eu não fiz Sabe o jeito certo de te amar Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Eu tô me embora Um dia eu encontrar O meu grande amor Pode seguir Vem de sua estrada Por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Eu tô me embora Um dia eu encontrar O meu grande amor Desejo que você seja feliz Encontre tudo o que eu não pude dar Se alguém possa fazer tudo o que eu não fiz Se alguém possa fazer tudo o que eu não fiz Te amar Te amar Mas vou Deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Eu tô me embora Um dia eu encontrar O meu grande amor Pode seguir Em frente Sua estrada Por aí Deixa que eu me viro Por aqui A vida continua Vai com Deus Eu tô me embora Um dia eu encontrar O meu grande amor Tudo o meu grande amor Eu tô me Urgast Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço o passo na escada Vejo a porta abrir Uma marcha, um cor de carne Um sol azul Portinas de seda O seu corpo nu Menino a veneno O mundo é pequeno O que mais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Me apara a mim Seu corpo inteiro é um prazer Do início ao fim Só que no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menino a veneno Você tem um jeito Sereno dizer E toda noite no meu quarto Vem me enlouquecer Vem me enlouquecer Me enlouquecer Menino a veneno Vem me enlouquecer Pequeiro demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você Meia noite no meu quarto, ela vai subir Eu ouço um passo na escada, eu vejo a porta abrir Gostei de não ser de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Dentro da veneno você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me enlouquecer, vem me enlouquecer, me enlouquecer Venina, veneno Venina, veneno Venina, veneno Venina, veneno Arrocha Você está curtindo José Hildo e Geovane? Inscreva-se no canal, é Tony Estúdio, aqui é outro nível Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, por seu amor Deixar de ser pião, de ouvir botão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ser vaqueira, ouvir forró, ouvir botão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, por seu amor Deixar de ser pião, de ouvir botão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ser vaqueira, ouvir forró, ouvir botão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Você está curtindo José Hildo e Giovanni Toma as gravações Às vezes eu acho que devia te dizer mais vezes Que te amo, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E nessa vida nada se leva Que no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Nessa vida nada se leva Que no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar É paixão Você está curtindo Joséinho e Giovanni Arroz Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar Pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só a mensagem esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo, te amo, te amo Tente ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar Pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só a mensagem esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo, te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo, te amo, te amo Você está curtindo José Ludo e Giovanni A rocha Tô Tô virado, já tenho três dias Tô bebendo pijamas bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da bala dessa vida de solteiro Eu sosseguei O derrota e os meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Em você Se quer cinema Eu sou o próprio efeito Queto de balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Um ano o dia inteiro E pedir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher A rocha Ei, paixão Tô 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 virado, já tenho três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da bala dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a roda e os meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou o próprio efeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Um ano o dia inteiro E pedir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Se quer cinema Eu sou o próprio efeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Um ano o dia inteiro E pedir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher 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 Você está curtindo José Hildo e Giovanni Você está curtindo José Hildo e Giovanni O meu povo Eu sou o homem de uma só mulher Você não tinha Assim matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando Assim matando o nosso amor E começou a bater Começou a fumar E a vez se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora, tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora, tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Você fugiu de mim, você me quis assim, você mudou demais Mostrou seu defeito, me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seu defeito, me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você se abestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a bater, começou a fumar e a desce vender Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, oh, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Você está curtindo? José, José, Hino e Giovanni Ah, ó Meu amor, eu te espero No mesmo lugar, tô falando sério, não quis te perdoar Mas quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre venci, eu amo você Então volta Então volta Volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Pelo nosso amor Meu amor Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério, não quis te perdoar Mas quem ama Mas quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre venci, eu amo você Então volta Então volta Volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Pelo nosso amor Pelo nosso amor E aí É, Tony Estúdio Gravando tudo Gravando tudo Gravando tudo